Introdução Todos os dias, depois de acordarmos, ainda em casa ou logo após sairmos dela, encontramos pessoas muito diferentes. E não só culturalmente, mas também na aparência física. Mas de onde vem toda essa diferença? A resposta para esta pergunta não é simples, mas o começo da explicação está dentro da célula. Essa pequena porção viva que compõe todos os seres vivos tem algo de especial. O DNA. Ele guarda muitas informações, como o projeto de uma casa. A nossa própria casa. Imagine então a planta de todo o nosso corpo. Ela seria muito grande e precisaria ser compactada. Para este fim, existem os cromossomos. Cada um com diversos genes, onde as informações estão codificadas. Essas informações são utilizadas para a construção de proteínas. Vamos então repetir para melhor fixar. Existem os cromossomos, cada um com diversos genes, onde as informações estão codificadas. Essas informações são utilizadas para a construção de proteínas, que são algumas das pequenas moléculas a formar nosso cabelo, unhas e todo o nosso corpo. Isso acontece novamente para nós, seres humanos, e todos os seres vivos. O mesmo gene pode apresentar pequenas diferenças entre as pessoas. Essas variantes são chamadas de alelos. E diferentes alelos levam a diferentes proteínas. Dois diferentes alelos para o mesmo gene, por exemplo, que definem a cor das ervilhas, podem levar a uma coloração verde ou amarelada. Mas, que diferenças são essas na proteína? Precisamos, antes, saber do que as proteínas são formadas. Os tijolos básicos são os aminoácidos. Eles são unidos em longas moléculas formadas por dezenas, centenas ou até mesmo milhares de unidades. Entretanto, cada um dos 20 aminoácidos disponíveis apresenta características diferentes, como a maior solubilidade em água, chamados hidrofílicos, ou em óleo, chamados hidrofóbicos ou lipossolúveis. Também, os aminoácidos solúveis em água podem apresentar uma carga elétrica. Aí, a regrinha da física é aplicada. Os opostos se atraem na formação de pontes salinas e os similares se repelem. Utilizando a informação do gene, uma espécie de colar de contas de aminoácidos é produzido. Isso é chamado de estrutura primária, pois é apenas uma sequência de aminoácidos. Quando, com interações de solubilidade e carga, a estrutura primária dobra sobre si mesmo, forma-se a estrutura secundária. Seguintes dobramentos que levam à formação de uma composição mais complexa geram a estrutura terciária. Por fim, quando ocorre a interação entre estas moléculas, temos a estrutura quaternária. Essa estrutura quaternária é importante para a interação das proteínas. Elas precisam se encostar e interagir para cumprir algumas funções. Como o famoso modelo chave-fechadura, no caso das enzimas. Assim, o formato da proteína é importante para a função da mesma, através da manutenção de suas características. Quando a proteína passa por um processo drástico, seja ele físico ou químico, como aquecimento, agitação, alteração de pH, ela pode mudar sua conformação e se organizar de uma forma diferente. O novo formato adquirido pode, ou não, manter a função. E esse processo é denominado desnaturação. Atividade proposta A atividade proposta tem como público-alvo alunos do ensino médio, seguindo uma abordagem problematizadora, lançando mão de um texto, uma atividade experimental e um modelo de estrutura proteica. Problematização inicial O questionamento inicial Por que o ovo muda quando cozido ou manipulado? Tem como objetivo trazer o aluno para a atividade didática, demonstrando que a problemática inicial é de seu cotidiano e, portanto, despertando seu interesse. A seguir, sugere-se a leitura de um texto sobre proteínas, sua estrutura e função. A parte inicial deste vídeo também pode participar do momento. Organização do conhecimento Para a atividade experimental, será necessária a utilização de Um ovo de galinha Duas bacias Um fuê ou um garfo Papel para limpeza Inicialmente, separe a clara da gema do ovo e divida-a em duas porções. Reserve uma e bata a outra até a obtenção do ponto de neve Solicite a percepção visual E tátil Do resultado obtido Além do preenchimento de um breve relatório A primeira sugestão é uma tabela Para colocar a coloração e a textura da clara do ovo No antes e depois do experimento Posteriormente, quatro questões Qual a coloração apresentada pelas claras no início e no final do experimento? Foi observada, sentida, alguma mudança de textura antes e após bater as claras? Sugiro uma explicação Ou que hipótese você teria Para a mudança de consistência das claras após batê-las em neve? E, na sua opinião, é possível reverter o resultado obtido? Por quê? As duas primeiras questões parecem redundantes com a tabela Entretanto, obrigam o aluno a expressar a mesma ideia de uma forma sintética e direta E, posteriormente, mais descritiva A seguir, sugere-se o trabalho com o modelo didático Um deles pode ser entregue e novelado E outro completamente desnaturado Sendo incentivado o confronto das hipóteses construídas com as diferenças entre os dois materiais Pode ser trabalhada a diferença na estrutura linear E tridimensional Dos dois modelos utilizados Podem ser retrabalhados os conceitos envolvidos Como Estrutura primária Estrutura secundária Com os primeiros dobramentos da cadeia Estrutura terciária Com a formação de um grande complexo tridimensional E estrutura quaternária Com a interação entre mais de uma proteína Pode ser explorada a diferença na composição da proteína Abordando questões de solubilidade Como aminoácidos hidrofílicos Ou hidrofóbicos E, também, questões de carga Outro ponto explorável É a interferência dessas características na conformação da proteína Como a presença de um envoltório mais hidrofílico E uma porção interna mais hidrofóbica Avaliando, também, a dificuldade de, após um processo de desnaturação Moldar a proteína de forma idêntica à original Aplicação do conhecimento Outros processos biológicos envolvidos com a estrutura proteica Podem ser trazidos aos alunos Como casos de doenças hereditárias Entretanto, não abordando somente a questão genética Mas também como a alteração da sequência de aminoácidos Leva a problemas no desempenhar da função da proteína O尊os poucait�s com a estrutura proteína O尊os poucaitários são compiérados Mas também como a alunos A utilização da dependência de suma Aוא�ja O façam O que você pode achar Beste Acesse Aneu Apeça Apeça Apeça